Música 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 A vida sempre chica, siga o levo. Alô! Eu fui dançar em pom-pom, Na nação de cerdas, No clínico na fom-pom, Sando em caminho, Que não doigo nessa, Não doigo no dogar. Volta na costura, No clínico na fom-pom, E diz que eu tô feliz, ó, só pra mim, pai Eu lembro de ver, vamos lá de cenário E diz que eu tô feliz, ó, só pra mim, pai E até com o amor, vamos lá de casa E as meninas da dança, e os meninos da conchilão Alô, pão! 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 Vou lançar na casa Vou mudar, por favor Esqueci a paixão errada Vou beber na minha vida Esqueci o que passou Só não quero me contar Como me perdoe, amor Vou beber na minha vida Esqueci o que passou Só não quero me contar Como me perdoe, amor Agora vou passar, por favor Só não quero me contar Põe com a noiva, o jequeiro da rua Nossa dona passa, e a lua é a sua Põe com a noiva, o bebê de barba O gozada da minha casa Com o bula no vapor Esquecei a machucada Ouvi bem a minha vida Esquecei o que passou Só o que me contar Ouvi bem como esse amor Ouvi bem a minha vida Esquecei o que passou Só o que me contar Ouvi bem como esse amor Bora para o leão Rocha bonita Carrochinho secado E saber que eu posso nas horas E saber que eu posso nas horas E saber que eu posso nas horas Ouvi bem como esse amor E saber que eu posso nas horas 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 Ouvi bem como esse amor Ouvi bem como esse amor A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, meninas! Vai estar a dança lá! Aos simbólicos A gente não sabe o que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olá Moçada E as meninas que dançaram placedam da pão Cadê os meninas com paixão? A ownership no dos aleatropos Hey 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 Vem Hey A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 E... 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 O que é isso? 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 Embora Subra Embora Subra Embora Subra Embora Subra O que você gosta de ver? Fui, 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 fui Fui, fui, fui Fui, fui, fui Fui, fui Fui, fui, fui Fui, fui, fui Fui, fui, fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui 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 E assim é vivo, e assim é vivo E assim é vivo, e assim é vivo Vem comigo, vou comigo 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 Vem 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 comigo Da roça, da roça, da roça, da roça Do meu pé, do meu pé, do meu pé Do meu pé, se sabe o que é Do meu pé Do meu pé O sábado é que, eu fiz a quedé O sábado é que, eu fiz a quedé E as meninas tá dançando e as meninas tá cochilando 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 E osως E as meninas tá cochilando E as meninas tá cochilando A chuva passa a chegar, foi teu amor Foi de fim da vida, o alvo acabou É difícil, filho, sem nenhum ser pra gritar E sim você, não se vive E sim você, não se vive E sim você, não se vive A rocha E sim você, não se vive